Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bora para mais um vídeo aqui no Criatório Leandro. E hoje o nosso vídeo, meus amigos, vai ser mostrando para vocês a preparação do círculo para a chegada das pitias poedeiras. Vamos receber agora, semana que vem, 1.600 pitias poedeiras, pessoal. Vamos botar 1.000 nesse local e 600 naquele outro local ali. Se você já está gostando do tema desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui ensinamos tudo o que a gente sabe sobre criação de galinhas poedeiras no sistema caifeiro. Deixou o like, se inscreveu? Então bora para o vídeo. Pessoal, olha aqui. Fizemos, estamos finalizando o local para colocar aqui as pintinhas. Aqui já está o botijão para aquecer, que é para essa campanula. Ali está o outro botijão, que é para aquela campanula. E aqui está o outro botijão, que é para essa campanula. Certo? Porque aqui são duas. Porque aqui, pessoal, são para 1.000 pintinhas poedeiras. Que vão chegar a 1.000 GLC para colocar nesse local. Muita gente... Ah, Leandro, sabe se não é pequeno o espaço? Sim, pessoal, é pequeno. Mas aqui a partir do terceiro dia, a gente já vai aumentando para trás, não tem? Puxando o círculo para trás. Com 10... Estarando 10 a 15 dias, as pintinhas já estão aqui no galpão todo. Está certo? Aqui é só para os primeiros três dias, principalmente. Que tem que ser um local meio pequeno para a fonte de aquecimento aqui ser em todo local. Tipo, aqui quando eu ligar essas duas campanulas, vai ficar quente em todo local. Então, vai ficar super aquecido do jeito que tem que ser para as pintinhas. Entre 30, 32 a 40 graus. Certo? Primeira noite, os pintinhos podem chegar... Como é que é? A temperatura pode chegar até 40 graus. Não tem nada. A partir do segundo dia, aí não. Aí se passar de 35 graus, aí a gente já vai começar a baixar lonas. Igual vocês estão vendo, as lonas estão só até a metade que eu abri aqui para correr um vento para eu gravar esse vídeo para vocês. Porque aqui quando fecha as lonas, no solzão que está, esquenta. Então, é isso. Aqui eu nem instalei o botijão, só vou instalar. Quando estiver faltando aí um dia para ela chegar, né? Aqui você vai colocar... Mas, como é que se diz? Até peço desculpa. A gente tem que instalar antes, porque é para testar as campanas. São os campanos já usados aqui. Já a gente usou várias vezes. Mas, nunca é tarde para a gente fazer o teste, para ver se realmente as bichas ainda estão funcionando. Porque não tem perigo de você guardar uma coisa boa, uma coisa desmantelada, e quando for ligar, ela está boa. Isso aí não tem perigo não. Agora, você guardar uma coisa boa e quando for usar, está desmantelada, o risco é grande. Infelizmente, é coisa que acontece, mas a gente vai testar de hoje para amanhã até. Então, aqui pessoal, isso é um local para 600. Então, vai chegar a 600 pesos. Por que você não bota tudo num círculo só? Muita gente pergunta. Pessoal, é porque aqui dia 15 agora, sexta-feira, vai chegar as Isambral. São 600, certo? Então, as 600 Isambral vão ficar nesse local. E dia 18, dia 18, sexta-feira é 15, 16 no sábado, 17 no domingo, segunda-feira. Na segunda-feira, ali vai chegar as 600 na sexta e aqui na segunda-feira vai chegar as 1000 GLC. Então, não é bom botar no mesmo local assim os primeiros 10 dias. Depois de 10 dias, aí não, aí vai ficar tudo junto aqui no mesmo galpão, certo? Aí outra coisa, pessoal, você está vendo ainda sem a cama, sem nada. Espera, porque a cama está aqui, olha aí o tanto de palha de arroz que chegou para a gente. Comprei mais uma encarrada aí de palha de arroz, 170 sacos. Um galpão disso aqui leva o equivalente a uns 50 sacos de palha. Então, aí tem 170, vai dar para os nossos três galpões para cada vez, né? Muita gente vai, ah, Lando, passa o contato do vendedor da palha de arroz. Onde você compra, pessoal? Eu não posso passar por conta que é uma piladeirazinha aqui na minha região, coisa pequena. É feito um contrato lá para mim, todo o arroz pilado lá, a palha já é minha, já é certo lá. Então, não é uma coisa, uma indústria grande, pessoal, que possa estar vendendo palha de arroz, enviando, tá certo? Ah, Lando, por que você não me vende um saco, pessoal? Eu não posso vender porque eu uso, tá entendendo? Então, eu não posso vender. Infelizmente, nessa parte aí eu não posso ajudar vocês em distribuidores de arroz. O que eu posso lhe ajudar é que você procure bem aí na sua cidade uma piladeira de arroz. É, aqui no começo foi difícil para eu achar, mas até que eu descobri e graças a Deus vem dando certo. Certo? Então, a gente vai colocar a palha de arroz hoje aqui, certo? Hoje, pessoal, hoje é domingo. É amanhã, segunda-feira, já é para estar tudo pronto. Por quê? Porque quem se adianta não se atrasa. Eu gosto de dar tudo no jeito. Então, aqui, ó, as coisas já estão aqui. Aqui está o time, que é para programar a luz, para desligar de madrugada. Primeira noite a gente já deixa uma hora no escuro. Então, ele automaticamente vai programar as luzes. Tem uma tomada. Vamos mostrar para vocês onde está a tomada. É um pouquinho alto, mas... Creio que não vai dar para vocês verem, pessoal. Porque a tomada aqui... Ó, mas dá para ver. Ó, a tomada onde ficou, lá em cima, pessoal. Então, esse time aqui a gente coloca ele lá. Então, pronto. Ele vai aí há dois anos aí sem mexer nele. Claro, quando a gente quer diminuir mais luz e aumentar, a gente bota o escadinho em programa. Certo? Então, onde é que compra esse time, pessoal? No mercado livre. É... A gente comprou vários que aqui a gente instala vendo nos ventiladores, instala nas lâmpadas. Então, ele automaticamente acende a luz na hora que eu queria apagar. Aqui são os que têm mostrado para medir a temperatura. Certo? Então, um vai para aquele círculo e o outro, que é esse, vai para esse outro círculo. Um tem o cabozinho e o outro não tem o cabo. Mas tanto faz. Eu prefiro o do cabo, por conta que a gente pendura esse. Não tem perigo de elas defecarem em cima. Esse aqui é obrigado a botar no chão. Se não tiver cuidado, elas defecam em cima. Então, aqui as baterias. Então, o quê? Um vai ficar medindo a temperatura desse. Chegou aqui os pintinhos. Nesse exato momento. A temperatura está... Antes dos pintinhos chegarem, a gente já liga os tem mostrado. Chegou. Está acima de 35 graus a temperatura. Se as campanhas estão ligadas. Então, as campanhas mantêm apagadas. Sem ligar. Mas os pintinhos vão chegar agora. A temperatura está abaixo de 32 graus. Aí, automaticamente, a gente já liga as campanhas. Então, isso aqui é carro-chefe. Não pode faltar. Não tem como você aquecer pintos sem isso aqui. Porque você não vai saber a temperatura ideal. Então, passou de 35 graus. Se as campanhas não estiverem ligadas. Tem que desligar. Diminuiu de 32 graus. As campanhas não estão desligadas. Tem que ligar. Lembrando que isso na primeira semana. Tá bom? Então, pessoal. A gente vai colocar aqui a palha de arroz. A palha de arroz. Depois de eu colocar a palha de arroz, eu vim com desinfetante. Ainda não passei nesse galpão. Esse galpão está todo lavado. Com água sanitária, detergente. Os comedores, bebedores. Tá tudo lavado. Aqui são os comedores que vão ser utilizados. Aqui, o mais comedor. Ali são os bebedores infantis que a gente usa. Então, estão tudo lavados com água e sabão de água sanitária. Mas, pra finalizar, quando colocar a palha aqui. Aí a gente vem com desinfetante a base de arroz na quartenária. Reproverizando tudo. Aí pronto. E aí? Você aí mesmo que quer viver somente da criação de galinhas poideiras. Igual eu vivo há mais de seis anos. Pois você tá no lugar certo. Hoje o Criatório Leandro tem um curso de manejo para galinhas poideiras. Curso 100% online. Onde eu ensino tudo o que eu sei. Pra você ter os mesmos resultados que eu. Comecei meu criatório por 100 galinhas poideiras. Hoje eu tenho mais de 3 mil. E tô aguardando chegar agora mais 1.600. Então, presto a chegar a 5 mil galinhas. Através do nosso curso, eu ensino tudo o que eu sei. Pra você ter os mesmos resultados. E viver somente dessa atividade igual eu vivo. Porque eu tenho prática. Todos os dias eu trabalho com galinhas poideiras. E tô ajudando muitos criadores pro Brasil inteiro. Já temos mais de mil alunos. Todo mês a gente inicia a turma. Nosso curso dura 30 dias. Curso abordado com clareza. Sem enrolação. Através do nosso grupo no WhatsApp. Leandro, qual é o valor desse curso? Apenas R$100. Quantas parcelas de R$100? Apenas uma vez você vai pagar. Você pode pagar à vista no Pixel. E até 12 vezes no cartão de crédito. Pagou R$100. Pronto. Você já vai para o curso. Não precisa pagar mais nada. Todo o conteúdo é através desse pagamento que você fez. Então é conteúdo abordado com clareza. E ainda você vai ter a nossa assistência quando precisar. A nossa assistência não. A minha assistência. Porque eu que vou lhe dar assistência. Tudo é tratado diretamente comigo. Então não perde a sua oportunidade. Invista no seu conhecimento. Porque ele é a chave para o seu sucesso. Manda mensagem nesse WhatsApp. Venha falar diretamente comigo. Trate diretamente comigo. E vamos para cima. Porque o céu é o limite para quem sonha. E você aí se ficou interessado em nosso curso. Pois manda mensagem. Não perde tempo. Porque eu vou lhe ensinar a viver 100% da criação de galinhas poideiras. Igual eu vivo há mais de 6 anos. Comecei com 100 galinhas. Hoje eu tenho mais de 3 mil. E estou aguardando essas 1.600 chegar agora. Então não perde a oportunidade. Invista no seu conhecimento. Apenas R$100. É uma ajuda que eu estou lhe dando. Apenas R$100. Vou lhe ensinar tudo o que eu sei. Leandro, eu fiquei na dúvida. Como é que funciona o curso? Manda mensagem. Você vai falar diretamente comigo. Vou te explicar tudo como funciona. Coisa simples e objetiva. Porque comigo não tem enrolação. Vocês veem para os nossos vídeos. A gente não moi não. Aqui é tudo bate e bufo. Então é isso. Valeu. Lembrando que na descrição desse vídeo. Está o link do nosso grupo no WhatsApp. Dois grupos a gente tem com mais de mil participantes. Mais de mil criadores de galinhas. Se você quiser entrar. Você vai clicar no link. E também está o link do nosso grupo da Rifa. Valendo 120 dias poedeira. Então você pode estar ganhando 120 dias poedeira. E recebendo aí na sua casa. Com frete grátis. E melhor. Ganhando a 120 dias poedeira. Com apenas R$12. O valor da Rifa é apenas R$12. Do número. Você pode estar recebendo aí 120 dias poedeira. Ficou interessado também? Entra no grupo. Mais informação. Entra no grupo. E valeu. Vamos para cima. Porque o céu é o limite para quem sonha. Então. Valeu turma.